Oi, meu nome é Manuela Costa, tenho 12 anos, sou aluna do curso de natação da Escola de Universidade de São Paulo, Alucina. Aos meus 6 meses de vida, a Ana Cristão começou a fazer parte importante da minha vida e faz 4 anos que eu faço parte do mundo de alunos da USP. E agora a classe do professor Paulo Muno e seus assistentes. Bem, então agora a gente vai fazer tudo pela piscina, pela nossa piscina, é isso. Bem, nossa piscina, é uma piscina semiolímpica de 25 metros por 13 metros, com 900 mililitros de água, com cloro-gramulado. Então, é uma piscina. Na parte mais rasa, temos 1 metro de profundidade, descendo em daquilo suave até 1,70 metros. E depois temos uma roupa mais íngreme, que desce até 3 metros por meio de profundidade. Nossa piscina aqui, ó, tem 3 metros e meio de altura ao nível da água. No longe do final, nossa piscina tem 6 raios de 2 metros de largura. Sendo assim, conhecemos a piscina da USP. Fico muito feliz por poder ver na nossa terra. E se na piscina, mais uma vez, estou brigando para o professor Bona e a equipe. E se na piscina, mais uma vez, estou brigando para o professor Bona e a equipe. E se na piscina, mais uma vez, estou brigando para o professor Bona e a equipe. E se na piscina, mais uma vez, estou brigando para o professor Bona e a equipe. E se na piscina, mais uma vez, estou brigando para o professor Bona e a equipe. E se na piscina, mais uma vez, estou brigando para o professor Bona e a equipe. E se na piscina, mais uma vez, estou brigando para o professor Bona e a equipe. E se na piscina, mais uma vez, estou brigando para o professor Bona e a equipe. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL